vamos lá vamos ver vamos lá vamos fazer o teste aqui moto gp indo para a academia de Florianópolis é claro rapaziada deixa eu ver se tá gravando legal tá gravando legal estamos indo agora fazer um carro de de junção ô meu Deus só usa esse relógio descarregado quando você me encontrar no meio da rua você fala chefe que horas e manda olhar você lá sempre vai estar descarregado mas é 11h25 tá e o Dudu vai atrás de mim eu falei ele lá ele né vou gravar aqui para ver como é que é o trajeto aqui para academia se tá bom se não dá e é isso vamos dar ali para não faltar e aí qual foi a experiência fiquei com medo hein eu achei que ia morrer velho juro por meu Deus nossa senhora ó vamos lá rapaziada para a rapaziada que anda de moto né é muito diferente você andar na moto pronto aquela ali por causa da carenagem tá ligado essa moto aqui é completamente diferente a carenagem você tem que andar com ela com o os pés o que guia essa moto carenada é o jogo de quadril tá ligado na hora de deitar você coloca aqui as curvas tudo é isso aqui é tudo é com o pé você vai depois eu vou fazer um vídeo para rapaziada você curte vídeo de moto rapaziada com certeza a galera sempre pede tá ligado eu não faço por quê porque eu tenho medo de cair e tal mas tudo né mesmo mas é muito da hora ali não nem acelerei mesmo porque seria responsabilidade minha fazer o seguinte eu fazer e tu sem nunca ter andado na moto atrás se aperreia vixi mano de novo lá todo dia hoje eu vim de motoca para a galera pegar acelerei lá atrás aí rapaziada vamos lá carro de usada vim de confusão em contato a gente hoje o treino novamente o balestrinho vai embora amanhã é só já já vamos começar a chorar. Mas hoje tem treino de quê? Dorsal, hein? O famoso Nádia, vou virar uma Nádia, fechou? Então estrala aquele like, compartilha, passa pras amigas, tá? Então vem com nós. Hoje o Balistinha não vai treinar, né? Hoje vai ser só o treino no Cheves, eu já tô no descanso. Treinou com o cara ou não? Treinei com o Suleman. Suleman, ele agora é só Suleman. Carceiro de treino mudou, né? Não, eu tinha que gravar com ele, você sabe disso. O cara vai competir agora, né? Vai competir. Monstro, monstro, monstro. Vamos embora. Vamos começar aqui? Vamos embora, você quem manda. Só bora, rapaziada. O treino vai ser hoje sem brincadeira, viu? Só coisa séria, só coisa séria. Nem começou assim, já tá tossindo. Imagina se eu fumar assim. Meu Deus, a galera acha que eu fumo. Bota fé. Cara, eu fumo Balistinha? Não. Não fumo. Nem vapor. Ele é doido naturalmente. Aqui, ó, você puxa a barra pra frente. A barra é livre. Aí pra subir o tronco, não jogar ele pra trás. Aí, só. Puxa, só até aqui. Tá bom, tá bom. Assim. O Guga tá me ensinando errado, vai que ser o Guga. Dois, três. Rapaziada, Balistinha, hoje você pode macetar, porque ela está aí. É ela que está aí? Ela está. Ela era a top 3 que eu conheci, né? Mas ela passou pra ser top 1. Passou pra ser top 1? Tu viu que na hora que ela entrou, não? Tá ganhando seu coração? Tu não viu na hora que entrou. Eu tava entrando junto dela lá, tchá, tchá, tchá. Aí ela entrou. O Balistinha dele é melhor. O nome dela tava na tela. Calma, calma, calma. Eu dou de pobre o nome dela pra procurar no Instagram. Mas, calma, o que aconteceu? Quando ela entrou, apareceu. Ah, vou pedir pra tua mulher mesmo, que ela é monstro, né? Olha, quando ela entrou, eu vi olho no nome. Quando eu olhei, apareceu fora de outra mulher. Aí ela ficou assim, eu fiz, eu fiz assim, ela olhou pra mim, sorriu, entendeu? Ah, meu Deus, aí acabou comigo. Já ganhei o dia. Ah, ganhei, ganhei, ganhei. E, opa, ela sorriu pra mim. Eu vou chegar passando dela assim, igual a camisa, ó, a camisa. Aqui assim, ó. Conhece um pavão? Cês são de sacanagem. Sou eu. Vai. Com ela. Não vou falar com a gata, olha. E para, eu já perco fogo aqui do treino. E por que eu tenho que olhar reto? Você vai apertar a coluna. Seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, Tô prendendo, pô. Tô prendendo muito, pô. E sabe o quê, rapaziada? Não é siliconada fake, não é harmonizada. Bem naturalzinho. Meu amigo, mais natural do que era só eu. Só você? É. Seu cabelo tá natural? Pô, meu cabelo tá horroroso, né, véi? Vai cortar, não? Não, mas aqui acabou pra mim, véi. Eu vou ter que usar peruca de novo. Vai usar peruca? Ou eu raspo, fica igual a tu. Mas eu acho que meu estilo não é assim. Pitbull não. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é isso. Tô é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Ana Maria Braga também não, véi. Tá f***. Quer usar estilo pro chefe? É peruquete mesmo. Vamos ver, o que a galera acha que cabe aí no chefe? Peruca, todo mundo, a galera quer ver o... Peruca? Peruca? Se tiver uma votação é 100% peruca. Não, vamos fazer um corte pro chefe, véi. Ô, e eu vou dar spoiler do próximo vídeo. Eu tosava cachorro, sabia? Eu tosava cachorro. É sério. Ele tá me chamando de cachorro? Meu primeiro trabalho. É que eu toso uma fuga, véi. Dá pra fazer um corte aqui, ó. Vamos fazer um corte. E eu já vou dar spoiler então do próximo vídeo, tá, rapaziada? Hoje vai eu, o Balestrin e o Marcão. Quem perder, ó, calma, são três, né? Amanhã eu treino, eu já comprei duas perucas e vai levar. Quem perder, amanhã vai vir treinar de peruca, tá? Tem uma Black Power lá? Comprei uma, uma roxa e uma loira. Boca Black Power e boca de sino. E tu já tá achando que vai perder? Não, não sei. Acho que eu ganho de você. E não vale pra passear, não vale pra passear na fome lá. Não? Eu tô sem comer desde manhã. Já tá passeando. Acabei de tomar um saizão. Pode empurrar peso aqui hoje, mami. Pode vir? Pode empurrar. Vai. Empurra. Vai. Empurra. Os caras vão cortar essa, vai colocar no Body Dream, né? Aquele estilo da p***. Bora. Vai, Chavis. Não, calma, não deixa de florear. Calma, calma. Olha pra cima. Agora. Retinho, três. Toma. Não alonga tudo não, só isso. Então toma. Cinco. Então toma. Seis. Então toma. Tá fácil, hein, ó. Onde já tá a carga dele? Olha o que eu tô falando. Ele no espelho, meu cheiro, né? Porra. Bagulho doido, viu? Tá dietinha certinho? Tô não. Mas eu tô treinando, porra. Guga. Puxa a orelha dele, Guga. O Guga tá em Natal. Agora ferrou-se. Enquanto você não chegar, ele não vai fazer, Guga. Vem logo, Guga. Não, mas eu tô fazendo a dieta, mas eu tô comendo... Mais. É, ontem eu comi porra e pedi um podrão. Juro por Deus. Pedi um sanduíche desse tamanho, né? A sanduba? Meio nervoso. Isso aqui, pô. Não aguentava mais comer assim, ó. Imoral, imoral. Vamos lá, outro. Aquele cara parece o Mario, né? A piadinha que ele quer me pegar. A piadinha que ele quer me pegar. Pior que eu ia cair, viu? Porque eu até olhei pra trás, cara. Vixe Maria, chegou. Porra, eu esqueci a caralho. Pimbo. Agora que você vai falar pra ele. Agora é com ele. Acho melhor você finalizar ele uma vez. Chega finalizando, velho. Pega uma barra e dê na cabeça dele. Tô esperando lá, né? O pininho, né? O pininho, né? O pininho, né? Hoje eu ia falar pra você. Adorei a sua carne, tá? Muito boa a carne aqui, ó. É mesmo? É demais, demais. Comeu aonde a carne, ué? Então... Foi a linguiça ou foi o... Eu não entendi muito bem essa aí dos nossos. O querido é ligeiro, né? Eu tô fazendo merchandising aqui, né? Pra saber se foi a linguiça ou foi a murcilha que tu gostou mais. Não, não. Eu esqueci de novo o Capsuola. É? Falou que ele dá 4 que ele tava no carro ali, né? Foi. Eu vim no outro carro. Ah, outro carro. O cara é bom, hein? Ele é rápido, né? Ele é ligeiro, né? Não, eu te juro, hoje eu tava entrando no carro e hoje... Puta, o que tá faltando mesmo, né? Falou de comprovedor, ele vai ficar... Não, não. Tá ligando aí. Até, não sei. Vai ficar uns 2 meses aí, 3. É? Não é possível, porque em 3 meses eu não trago, né? É. Quando o cara pegou, vê se ele tava brincando. Não tava brincando, ele pegou mesmo. Faz coleção, faz coleção. Só pode mesmo. E se quiser marcar um x1 no ringue, é só avisar também. Ah, é? Aham. E o fulano ali, ó. Aham. Aliviei, né? Aliviei, né? Aliviei. Hoje você deu um boi. Não, não sei. A jaca e o medo atrás. Verdum na melhor forma da vida dele. 30 dias atrás e hoje. 7 quilos a menos. 30 dias atrás, depois do correr me desafiou, né? Ele tava gravando outra coisa, tava bem aqui, exatamente aqui. Aí ele entrou, o querido entrou e... Bom, o desafio mudou tudo o vídeo dele, mudou tudo. Daí a gente começou a fazer o desafio. Você nem gosta de um desafio, né? Pô, desafiou, né? Falou meu nome, né? Sobrenome. Vez do desafio. Esse aqui também, ó. Diferente um pouquinho, ó. Mas olha só a diferença. Não, olha pro cara. Hã? Que loucura, né? Como é que pode, né? Acabou de um cara me ligar a um brasileiro sem contato na Rússia. Daí até falei por aqui, ó. Falei assim, ó. KSW? Falei que não, aqui ó. 800 mil dólares. Eu falei dos nossos. Dos nossos. Tô dentro. É que a pessoa não entende assim, ó. Verdun. Tem que pegar quem? Você já falou assim. É tua prioridade hoje lutar? Não é. Quer 800 mil dólares? Não, obrigado. Não quero. Entendeu? É pra eu entender. É duas milhas, né? Não, tá louco? Que dói? Fez cinco, porra. É quatro milhões de pouco. É quatro milhões. Entendeu? Quase cinco milhões. Quase cinco pila. Quase cinco pila. Não, obrigado. Não quero. Quer lutar? Quer lutar? Quer lutar três, quatro vezes por ano? Não, obrigado. Mas você fica... Quer lutar uma lutinha por ano? Aí sim. Eu tô... Não joga pra trás. Vai pra frente. Aí. Assim. Joga pra frente. Não consigo usar outros músculos pra poder auxiliar. Tanto é que eu nem consegui puxar mais. Presente. Hoje eu vou gravar aquele Tik Tok, hein? Tem um Tik Tok que é assim. Tá ligado naquela máquina ali? Aí o cara... A menina coloca aqui. Ah, cheirando. Não, a menina passa uma x*** mesmo. Fica parecendo... A divisão, né? Aí beleza. Aí o cara vai fazer. Aí cheira e faz... Uh! Aí quem baia? Eu vou fazer... Mostra... E vai ser mais engraçado, eu acho, né? Lógico. É o Chevy, né? Afinal, é o Chevy. Vai, último. Uh! Vamos lá! Ê! 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 Seis! Ê! Seis! Ê! Dois! Ê! 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 Três! A pegada tá melhorando, não é isso? Tá! Vamos pra lá, vem! Ê! Ê! O que eu tô imaginando? O Júlio numa rave, ó! Opa! Sorry! Vai tá fora! Encaixado aqui, fica bem perto. Posição. Embaixo do umbigo. Isso! Ê! 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 E daí, alonga todo? Alonga! Poxa! Ê! Pai! Tu vai competir em... Em... Como é que fala? Na Flórida também, né? O Olympia. Eu vi que você quer subir na Classic. Ó! Pode ganhar a sua que no overall tu me enfrenta. Aí eu vi. Ué! Ele vai competir lá. Falou que vai ganhar a categoria dele. E vai contra mim. Mal sabia que eu sou da categoria dele e ele não vai ganhar. É, Vitor Leandro. Tem ruim pra tu, tá? Não vai dar pra ele, não? Não! Não vai dar. Muito fácil. Não posso contar vantagem. Assim. Mas já contando, não vai dar. Não? Não. Ah! Eu tô treinando há duzentos anos. Não importa. Eu tô no templo do Goku. Conhece? Evolução. Ah! Me respeita a c******. Toma no c******. Vai, Lelis. Essa é pra você. Toma aí, Lelis. Olha. Olha aí, ó. Slowing. Tá! Olha aí, Lelis. Todo f******. Toma! Eita! É! Você puxou? É... Ô! Olha o Lelis. Olha como já mudou. No off do bom, viu? Chega aí. Ô, tu acha assim que se eu tentar de alguma forma derrubar ele eu consigo de jeito nenhum? Que joga no joelho. Não. Ele é muito alto, porra. É impossível derrubar ele. Eu tava pensando em derrubar. Agora o faixa eu derrubo. O faixa eu pego por aqui e jogo assim. Olha, eu acho mais fácil, melhor pra você ser ir no faixa. É. O faixa te ver ali... Eu aconselharia você ir no faixa. Pô, deixa eu tentar pegar o faixa. Independente de qualquer coisa, cara. Vou tentar pegar o faixa ali. Será que agora é uma boa hora, Lelis prevenido ali? Não sei, cara. Ele já olhou pra cá. Segura aí. Ele não pode ver a maldade. Ele mora na pé mesmo. Seu até impediu. Ele bateu ali. Ele bateu ali. Ele bateu assim. Eu ia pegar e derrubou. Fiquei com medo, fiquei com medo. É uma faixa treta na musculação. Depois a gente troca isso. Pô, machucou não, né? Não. Quase que dá, mano. Quando eu peguei aqui, aquele negócio... Cansei já. Ainda bem que você foi nele, cara. É, se eu fosse, não ia elaborar. Não ia dar, não. Não ia dar, não. Abre o peito. Abre o peito. . . . . . Abre o peito. Abre o peito. Vamos pegar aqui, ó. Mas bem aberto. Pega, né? Porra! Ah, é, mano. Pega demais, velho. Porra, mas é muito melhor que essa aqui. Muito, mas é muito diferente. Gostinho muito. Tá aí embaixo. Ah! Perfeito. Perfeito. 10, mais dois. Puta que... Lens, tá doendo muito, mas aquela dor gostosa. Mas acho que eu vou tirar 14, 15 no ar, então. Você vai gostar. 7. Trocou o olhar, viu? 10. Não, vai tudo agora. Aperta. Mais uma, apertando assim. Qual a diferença entre a angulação, né? Vai. Angulo do tronco, né? A inclinação do tronco, tudo varia. É uma variação do mesmo exercício. Mas feito de uma forma onde você favoreça o direcionamento para o músculo alto. É muito da hora, muito da hora, muito da hora. E se esse movimento aqui para as academias que não tem, seria... No cabo. Não. Mas mesmo assim, ainda difícil, né? Não, mas dá para fazer. No cabo. Você pega um cabo, você usa um banco reto desse daqui, ó. Vai segurar aqui no cabo. Do mesmo jeito. Dá para ser produzido igual. Baseada. Último acesso. Olha. E eu vou dar outro spoiler nos vídeos de hoje, tá? Você está demais, hein? Estou demais. Estou com muita ideia. Você quer ser criticado ou elogiado pelo Balestim? Para a gente fazer aquele quadro avaliando o shape dos frangos. Vamos fazer uma avaliação de shape aí. No Instagram. Na live, tá? Ao vivo. Vai ser top, hein? Só vou marcar a data certinho com o Balestim para a gente encaixar. E daí, se você merecer, vai ganhar um kit aí da Max. E afins. Fechou? É isso. Bora, mais um. Bora. Aqui? Isso. Isso, porra. 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 Que pariu. Porra. Acaba pegando. Alongando foi pior. Mas assim, eu consigo contrair mais. Eu sei. Agora você consegue contrair mais. Entendeu? Mas aqui assim, eu sinto uma fisgada maior. Sacou? Mas pra segurar não dá. Não. Você sente a fisgada maior. Onde você dá? Então é essa. Aqui. Aqui. Ah, que pariu. Seis. 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 Se é de menor, você precisa de autorização dos colegas. Autorização, é. O mais importante é o professor qualificado para indicar os melhores exercícios. Porque, é óbvio, um adolescente não pode fazer todos os exercícios com uma pessoa adulta. Mas a maioria dos exercícios, 90% deles já são impossíveis ser praticados na cidade. Sem pôr o trela pra travar. Sem trava no pé. Põe o pé pra trás. Fica com o pé aí. Sem conseguir puxar o dorsal para o lombar, entendeu? Sem o quê? Pra você não conseguir puxar o lombar pra trás. E o ombro aqui, ó. Posição. Pra baixo? Pra baixo, sempre. Puxa. É aí, ó. Pra você não puxar na lombar. Senta pra trás. Fica aqui. Parado. Cinco. Puxa. Seis. Fecha. Fecha, segura. Aperta aqui. Isso. Fecha. Fecha. Aperta. Dez. Dois. Um. Mais um. Entendeu? Mas aqui tá prendendo o diafragma. Não? Empurrando aqui. Um. Um pouquinho. Agora não pega mais. Tem que ficar se alentando aqui. Entendeu? Porque ficou aqui... Não pega em cima dele. Tem que ficar sempre se esticando. Na hora que você puxa, se estica. Não é jogar pra trás. É se alungar. Olha. Essas dicas que tu fala quando eu falo presente. Vou explicar pra tu entender. A gente joga CS e outros jogos. E tem um cara que ele é muito bom. Mas ele é antigo. Sacou? Tipo tu. Não tô te chamando de velho, né? Antigo, não é velho. É. Mas ele ainda joga. E ele tem um carinho muito grande, rapaziada. Que é o Fallen. E quando ele faz uma jogada da hora. Um round bonito. No game. O saco todo. Presente, 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 presente. Quando tu fala um bagulho da hora. Você já se ligou que eu falo presente? É uma gíria disso. Sim. Entendeu? Presente é como se você estivesse dando aula. Presente, professor. Pegou a visão? Peguei a visão. Então, presente aqui pra vocês. Tá aí. É o Júlio Ballestin Fallen. Júlio Vulgo Fallen. Você? Minha lamba já tá doendo aqui, rapaziada. Pô, não solta isso não. Não, vou soltar. Mas eu tô com medo de soltar. Vou fazer o quê? Vou puxar aqui. Hã? Vou puxar aqui. Desce tudo. Vai lá embaixo. Desce. Sobe. E reba. Tá de sacanagem. Dudu, 200 contos pra tu dar lá. Um bufete no baletinho. Isso não existe não, tá ligado, né? Tá doendo muito. Os dois. Que raiva. Cadê ela? Que? Tá inteirinho? Não. Mas muito gratificante. Bom demais. Mais um treino finalizado aí, menino. Com o capitão absoluto, mestre muito sagrado. Presente. Professor. Fala em Ballestin. E é isso. Se gostou, deixe o like. Segue Ballestin em todos os cantos. Mais vídeos. Tiktok. Hahaha. A gente diz eu tô com o kid de bengala. É? É nóis. Tamo junto. Espero que tenha gostado, rapaziada. Obrigado pelo carinho. Deixa nos comentários aí, porra. O que é que vocês tão achando aí dessa preparação? Preciso nem falar do Ballestin, né? Só agradece. Tchau, tchau.